Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Drone Experts. E hoje nós vamos te ensinar a fazer a calibração da câmera e do sensor binocular do T20 e do T40. Então fica ligado! E no vídeo de hoje nós vamos te mostrar uma coisa muito importante, que é a calibração da câmera e do sensor binocular. Esses dois dispositivos, que na verdade são um conjunto de câmeras, eles têm uma inteligência que, baseado na triangulação dessas câmeras, o drone tem um sensor de colisão. Então ele consegue antecipar os obstáculos, saber se ele está próximo a uma árvore, um fio ou um poste. E como todo um sensor, ele tem que ser calibrado de tempos em tempo. A fabricante sugere fazer essa calibração a cada 100 voos ou 20 horas de trabalho do drone. Eventualmente os sensores binoculares podem ficar sujos, que a gente tem que mantê-los limpos, ou por alguma colisão ou algum problema técnico, nós tivemos que trocar os sensores binoculares ou a câmera. Nesses casos de estragar, substituição ou a cada 100 voos ou 20 horas, nós temos que fazer a calibração dos sensores binoculares e da câmera. E como fazer isso? Eu procurei na internet, não tinha nenhum conteúdo em português, vi alguns vídeos gringos ensinando, mas eu não consegui achar a placa de calibração. Então a gente tem que ter essa placa, que é uma placa específica, que é tipo um QR Code, que tem várias bolinhas, o símbolo aqui da DJI, que inclusive você pode deixar nos nossos comentários, que você tem interesse em baixar essa placa, a gente pode mandar o PDF para vocês, ou a gente manda um link para vocês baixarem. Vocês vão imprimir essa placa numa folha A4, não pode ser uma folha muito mole, ela tem que ser relativamente durinha. Aqui nós utilizamos uma folha de certificado, e nós vamos mostrar o procedimento adequado. Uma vez tendo todos os equipamentos necessários, é muito simples, é muito fácil, e é interessante que eventualmente você faça essa calibração, porque o sensor binocular está atrelado à segurança do voo. Muitas vezes bater numa árvore, no fio, pode estar atrelado a estar com o sensor binocular e câmera descalibrado, por isso isso é muito importante. Então vem comigo que eu vou te ensinar passo a passo. Primeiro passo, então, é você baixar essa placa de correção radiométrica, ela vai vir num PDF, e aí você vai imprimir ela numa folha A4, centralizada para que ela fique desta maneira. Depois, nós vamos precisar afixar essa placa de calibração em uma superfície que vai ficar perpendicular ao solo. O drone nós temos que deixar no solo, numa superfície nivelada, então aqui a gente vai fazer na mesa, e nós estamos usando esse móvel aqui para que ele fique perpendicular. A fabricante sugere também que nós utilizemos uma fitinha, uma trena, porque a sugestão é que a placa fique de 20 a 40 centímetros de altura e também de distância do drone. Então vocês vão ver que ele vai ficar mais ou menos nessa altura, ele tem que ficar no nível da câmera, então você vai conseguir ver no aplicativo. Então uma das ferramentas que nós vamos usar é uma trena, ou até mesmo uma régua ali de 30 centímetros. Aqui nós vamos optar por 30 centímetros, que fica na metade do caminho, dos 0,2 e 0,4 metros, que é o que a fabricante nos sugere. Uma outra coisa interessante você ter também é uma fita adesiva. Aqui a gente improvisou com essa fita larga, mas pode ser uma fita fina, que você vai usar para afixar ou na parede ou no móvel. Então nós vamos cortar algumas tiras aqui para afixar as pontas. Essa placa tem que estar bem nivelada, ela tem que estar no esquadro certinho e afixada. E caso você necessite também, você pode usar uma tesoura para fazer o recorte aqui dos pedaços da fita adesiva. Além disso, nós vamos precisar do radiocontrole e do nosso drone, obviamente com bateria, que vai ser utilizado nesse processo. Lembrando que essa calibração também pode ser feita utilizando o seu notebook. Por meio do DJI Assistence, nós já falamos sobre esse software, se caso eventualmente não der certo com o seu radiocontrole, você pode utilizar o seu computador, que tenha previamente instalado o DJI Assistence 4MG, que é para a linha Agras. Para isso você vai precisar desmontar o frame frontal, que é onde está a placa de distribuição. Ali você vai retirar dois parafusinhos, uma borracha, e vai introduzir um cabo USB-C no drone, e vai conectar esse cabo USB-C no computador. Em outros vídeos, se vocês deixarem aqui nos comentários, a gente pode fazer esse procedimento utilizando o computador também. E esse procedimento vai ser utilizado toda vez que você não conseguir usar o radiocontrole. O radiocontrole é uma espécie de tablet, então ele tem um sistema operacional e ele serve para a maioria dos casos. Mas em algumas vezes pode acontecer um erro, não finalizar a atualização ou calibração, e aí nós utilizamos sempre o notebook com o DJI Assistence. Mas vamos voltar aqui ao nosso objetivo, que é a parte de calibração da câmera e do sensor binocular. Então, uma vez tendo tudo isso aqui, lembrando que a bateria do drone e do rádio tem que estar carregadas também, porque você vai ficar alguns segundos, alguns minutos ali, para fazer esse procedimento. Em seguida, nós vamos fazer o procedimento de afixar essa placa numa superfície, que pode ser a sua parede, aqui a gente está utilizando o móvel, e ela tem que estar no esquadro, então fica ligado. Então aqui nós vamos tirar aqui a fita adesiva, vamos tirar um tamanho bom aqui, cortar, e nós vamos separar quatro pedaços. Então, não precisa ser muito grosso, e aí nós vamos colocar aqui na pontinha, o segundo e o terceiro e o quarto. Não precisa colocar em toda a extremidade, a gente só precisa garantir que ele está bem fixado. Agora nós vamos tirar aqui, o DJI para cima, nós vamos colocar centralizado aqui, e aí nós puxamos para a extremidade. Então, uma vez fixado, garanta que ele está bem rente, no caso, a parede ou o móvel aqui, e ele não vai sair do lugar. Por isso que a gente dá a sugestão aqui, do papel mais grosso, que ele está firme, certinho, alinhado, na altura certa. Agora a próxima fase é, colocar esse móvel de frente para o drone, o drone de frente para ele aqui, para que a gente consiga fazer a calibração. Então, fica ligado. Agora, a gente vai posicionar a aeronave de frente, para o móvel ou para a parede. Os dois elementos têm que estar paralelos, e a altura da câmera tem que estar mais ou menos na metade aqui, pegando o DJI. E aí, as próximas fases, nós vamos usar o rádio controle, ligar o drone. Então, fica ligadinho nos próximos passos. Então, turma, uma vez afixado, a nossa placa de calibração aqui, a gente tem que garantir que nós estamos entre 20, que seria isso aqui, a 40 centímetros. Então, nós optamos aproximadamente por 30 centímetros, que é essa distância. Lembrando que aqui é a câmera e os sensores binoculares. Então, essa angulação tem que dar aqui bem no centro. Uma vez garantido essa distância, que nós definimos aqui, nós optamos por 30 centímetros. Nós vamos aqui em iniciar. Então, no canto superior direito aqui na roldana, vamos arrastar aqui para cima, nos três pontinhos na última opção. E nós vamos vir aqui, calibração de câmera e sensores. Então, a gente vai clicar aqui, calibrar. E aí, ele já nos destrui aqui. Primeiro passo é afixar a placa de calibração em uma parede. Tem que estar perpendicular ao solo. Aqui no chão tem que estar nivelado também. Então, a gente tem que garantir que esse chão aqui está nivelado. Perpendicular pode ser em uma parede. Aqui a gente está usando um móvel para fazer isso. Afixamos aqui. Então, é a garantia. A outra garantia é a distância entre 20 e 40 centímetros. Nós optamos por 30. Vamos dar um continuar. Então, aqui a câmera, a câmera já está identificando. Esse símbolo aqui da DJI tem que estar centralizado. Então, está mais ou menos. Tem uma certa angulação que está um pouquinho diferente. Aqui tem que estar no esquadro também. E uma vez com isso aqui apontado na direção certa, nós vamos aqui iniciar. É muito simples. Ele rapidamente já, calibração bem sucedida. Vá para a definição de radar para ativar as opções de evasão de obstáculos automático após a reinicialização. Então, vamos dar um clicar aqui e vamos reiniciar a aeronave. Então, basta desligar. Liga novamente. A aeronave vai se inicializar. Olha lá. Evasão de obstáculos horizontal ativo. Então, a calibração foi bem sucedida. Viu aí como é simples fazer a calibração da câmera? do sensor binocular. Essa é uma fase muito importante. E esse era um conteúdo que eu não tinha achado em português. Por isso, eu fiz questão de trazer aqui para vocês exclusivamente para as pessoas que acompanham o nosso canal. Inclusive, esse tipo de conteúdo está lá dentro da comunidade Drone Experts, que é um ambiente de aprendizado, network, troca de experiência, onde nós te ensinamos a parte de fotogrametria, mapeamento, a utilização de alguns softwares como DJI Terra, QGIS, Metashape, a integração de algumas informações importantes que são necessárias para que você possa extrair o máximo do seu drone agrícola. A gente vai deixar o QR Code aí para você que quer conhecer mais a nossa comunidade e fazer parte. Hoje, nós somos mais de 250 membros que estão lá trocando experiências, se ajudando, ensinando e aprendendo. Então, não perca tempo. Entre agora mesmo para a comunidade Drone Experts. É uma anuidade, num valor simbólico, perante a todo o valor gerado lá dentro. Você vai gostar muito. E eu tenho certeza que você vai, além de aprender, poder compartilhar o seu conhecimento. E esse faz parte de uma série de conteúdos que nós estamos gerando sobre a linha Agras. Estamos utilizando aqui o T20P. Inclusive, fica o meu agradecimento a DroneSul, que é uma apoiadora do nosso canal. A gente vai deixar o QR Code deles aí também, que comercializa drones de pulverização, drones de mapeamento, peças e componentes também. Então, se você tem interesse, se você precisa desses componentes, caso o seu drone tenha caído. Inclusive, o Tadeu e o nosso parceiro, no curso de manutenção de drones agrícolas. Inclusive, esse aqui é um dos tópicos, manutenção preventiva. É um dos tópicos que nós abordamos nos cursos de manutenção de drones agrícolas. Nós temos o curso presencial, que normalmente acontece na cidade de Sinop, Passo Fundo. Já estamos expandindo para outros estados. E também, muito em breve, nós vamos lançar o curso online, para você que quer aprender de casa, que você já tem seu drone, já pode ir aprendendo e já colocando em prática ali. Isso é muito importante, beleza? E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para que você possa ser notificado de todas as novidades. Toda semana a gente tem vídeo novo. Então, você vai ser notificado e vai receber em primeira mão. Faça parte dos nossos grupos VIP. Lá também a gente compartilha em primeira mão os nossos lançamentos de vídeo. Inclusive, a gente está lançando uma websérie, que é especialista em drones agrícolas, do mapeamento à pulverização. Faça parte desse grupo de pessoas que estão aprendendo e crescendo. em um dos mercados que mais cresce no agronegócio moderno, que é o de drones agrícolas. Não seja apenas um piloto, mas seja um especialista em drones agrícolas e ganhe grana, evolua profissionalmente e cresça nesse mercado. Beleza? Mande esse vídeo lá para os seus amigos, no grupo dos droneiros, as pessoas que querem crescer e se aprofundar no mercado de drones agrícolas. E deixe aqui nos comentários, quais assuntos você gostaria de aprender com a gente, quais assuntos você gostaria de ver aqui no nosso canal. Beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo.